Olha essa, uma notícia falsa sobre o voto nas eleições está circulando aí pelos aplicativos de mensagens. Mais uma fake news que pode acabar prejudicando a votação neste domingo. Por isso, o eleitor precisa ficar bastante atento. A mensagem falsa cita um programa chamado Vote em Casa e informa a ser de autoria do governo federal. O texto diz que todos os eleitores podem se cadastrar para votar através do telefone celular e afirma ainda que o voto online substitui o voto presencial, sugerindo que o eleitor poderia votar de qualquer lugar. Esse tipo de mensagem geralmente oferece um link que convida a pessoa a clicar para obter mais detalhes. São conteúdos que estariam sendo enviados por criminosos para coletar dados como números de CPF. O objetivo? Aplicar golpes. O Tribunal Regional Eleitoral esclarece que a mensagem não passa de fake news. Até 2018 a gente não tinha grande incidência de fake news relacionadas à justiça eleitoral. Era mais entre partidos, entre candidatos. Desde 2018 a gente viu um começo de uma tentativa de desestabilizar nossa democracia falando da urna eletrônica. De acordo com o TRE, mensagens com informações enganosas e que se passam por comunicados oficiais viralizam especialmente no período de eleições. São diversos conteúdos falsos que chegam por e-mail, SMS ou aplicativos de celular em formato muito parecido a de textos reais, emitidos por instituições oficiais como TRE e TSE. Tanto o TSE quanto o TRE de Santa Catarina tem um combate de... tem uma comissão, um comitê de combate à desinformação justamente por causa desse tipo de situação e a tentativa é dar uma resposta rápida e sempre contando com a imprensa, que é o nosso principal parceiro na divulgação de informações. Para os especialistas no assunto, as notícias falsas têm poder de influenciar eleitores e difamar candidatos, podendo impactar fortemente no resultado das eleições. A gente tem percebido um aperfeiçoamento, uma indústria de produção de notícia falsa que justamente trabalha a questão da informação apelativa, a auto-verdade, que é aquela verdade que você gostaria que talvez existisse. Caso exista dúvida sobre qualquer mensagem recebida, a orientação é conferir sempre nos canais oficiais da Justiça Eleitoral. Ao receber uma informação dessa, checar-se de fato a correspondência, se há publicação ou no site oficial do TRE, justamente verificando se há uma equidade, se há um equilíbrio ali entre aquilo que foi recebido no WhatsApp e aquilo que está sendo dito nos canais oficiais. Se a informação bater, tudo bem, está certo, mas provavelmente isso pode não ocorrer.